Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro aceitou, por indigitação do PSD, a indicação do Dr. Pinto Barbosa para a presidência do grupo que vai fiscalizar as contas públicas. Queria-lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se sabendo que ele foi Presidente do Conselho Fiscal do Banco Privado Português e que esse Banco tinha 1.200 milhões de euros fora do balanço, se mantém a confiança para esta indigitação? Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Francisco Colossão, primeiro ponto, Sr. Deputado, não confunda as coisas. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que se destina a propor um modelo de acompanhamento da execução orçamental. Não se destina a constituir-se como um grupo. É só ler. É só darem-se ao trabalho de ler o que está escrito no acordo que fizemos com o PSD. É só ler e não querer confundir. E os deputados, quando se pronuncia sobre uma matéria, enfim, devem ter toda a informação. Essa informação é clara. Este grupo não é para fiscalizar as contas públicas, é para propor um modelo de acompanhamento mais rigoroso da execução orçamental. Em segundo lugar, o professor Pinto Barbosa, que nos foi apresentado como proposta do PSD, merece-nos toda a consideração em função do seu currículo. E é uma pessoa que tem uma reputação... Eu, sinceramente, quando se fala... Esses risos, quando se está a falar de uma pessoa, sinceramente, desculpem, mas isso não insulta a pessoa. Isso insulta quem se ri da pessoa. Isso insulta quem se ri. É preciso um pouco de consideração e de respeito pessoal por quem estamos a falar. Nós não temos a mínima razão para levantar nenhuma contraindicação ou nenhuma... Não temos nenhuma razão para pôr em causa a capacidade dessa pessoa que nos foi apresentada. Agora quero recordar o seguinte. Eu tenho uma opinião sobre o que se passou no BPP de muito negativa. O que se passou foram atos de gravíssimo comportamento criminoso que, naturalmente, não foram refletidos nos livros. Naturalmente, o Conselho Fiscal acompanha aquilo que é reportado. Mas, Sr. Deputado, como digo, não tenho nenhuma razão porque me leve a suscitar nenhuma contraindicação daquilo que nos foi sugerido de um professor de Economia que é uma pessoa respeitada e prezada na comunidade científica que se dedica a estas matérias. Sr. Deputado Francisco Rosa Sr. Primeiro-Ministro, o Banco Privado Português teve uma gestão criminosa, acabou de dizer o Sr. Primeiro-Ministro. Essa gestão foi certificada pelas contas, pelo Dr. Pinto Barbosa. E o Sr. Primeiro-Ministro acha que é uma pessoa indicada para apresentar as formas de controle da execução orçamental. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vão dizer os portugueses sobre as conclusões desse grupo de trabalho? O Sr. Primeiro-Ministro respondeu de uma forma clara a todas as dúvidas que esta bancada tinha. Mas quero, por isso mesmo, concentrar-me sobre a questão do BPM. Porque o critério é exatamente o mesmo. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro, quem deve ser atacado é quem fez uma gestão fraudulenta. Claro que sim. Responsabilidade é assim. E eu reparei que hoje houve um jornal que tenta branquear essa gestão fraudulenta, dando o exemplo magnífico de um tal acionista que teria vendido as suas ações no passado a essa gestão danosa com um lucro de 53%. Eu bem sei que não é a taluda de 140% que outros beneficiados lá tiveram. Mas esta gestão prejudicou a economia toda. E em 2008 este banco estava falido. Constato, aliás, que o PSD e o CDS, todos à uma, vieram aqui dizer que foi um crime que nos levou a essa falência. Ainda bem que se constata que foi um crime. O problema, Sr. Primeiro-Ministro, é que o banco continua falido. O Sr. Ministro das Finanças acabou de lhe dizer situação líquida negativa de 2 mil milhões de euros. O banco está falido. Qual foi a solução do Governo? Criar três empresas com os ativos do banco. Uma tem propriedades, vai vendê-lo. A segunda tem serviços financeiros, vai vendê-lo. E a terceira, Sr. Primeiro-Ministro, é um banco tóxico. Tem lá pelo menos 2 mil milhões de euros de créditos mal parados e incobráveis. Ou seja, dívida que os contribuintes vão pagar porque ninguém vai comprar esse banco. E por isso estamos agora a pagar o preço de contribuintes dessa gestão danosa. E eu quero que me dê aqui a garantia de que a venda dessas empresas que aqui anunciou protege o contribuinte desta alteração do déficit orçamental de 2%. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu quero regressar ao Professor Pinto Barbosa e para dizer o seguinte, mais uma vez, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho boas informações sobre a sua reputação, a sua capacidade e a sua competência. E é com base nisso que avalio. Mas quero chamar-lhe a atenção, Sr. Deputado, para o seguinte. O que eu sei do Banco BPP, Banco Privado, é que essa gestão era uma gestão criminosa e que enganava toda a supervisão e estou convencido que enganava também o seu Conselho Fiscal porque não podia ser de outra forma. Quero dizer isso com clareza. Porque ninguém certificaria contas sabendo daquilo que se passou e dos atos que eu conheci por relatório que se passaram. Portanto, nós estamos a falar de atos absolutamente criminosos e chocantes, de invenção de empresas e que eram gestos grosseiros. Por isso, tenho a certeza que o Conselho Fiscal nunca certificaria contas se soubesse que isso estava a acontecer. Pois, Sr. Deputado, eu quero dizer uma coisa quanto ao BPM. A ação do Estado tem como objetivo proteger a nossa economia, proteger o sistema financeiro, proteger os depositantes e proteger as pessoas do Banco. E por isso, nunca ouvirá do Governo nenhuma expressão como o Sr. Deputado utiliza de Banco Falido, Banco Isto e Banco Aquilo. Porque sabe uma coisa? Nós queremos vendê-lo. Nós queremos vendê-lo. Eu sei o que o Sr. Deputado quer dizer. Nós queremos vendê-lo. É essa a nossa orientação. E porquê é que o queremos vender? Para recuperar dinheiro e para que tudo isto custe o menos possível ao contribuinte. É essa a nossa orientação. E é isso o nosso dever. Talvez é mais fácil falar quando não se tem esta responsabilidade de fazer alguma coisa. Esta gestão tem procurado fazê-lo, Sr. Deputado. E é por isso que nós só o podemos pôr no mercado se separarmos aquilo que tira valor ao Banco e que lhe retira a tratabilidade. Porque ninguém compra aquele Banco se tiver lá aqueles ativos valorados que não estão no seu balanço. Isso seria absolutamente, digamos, infantil, pretender que alguém algum dia compreende aquele Banco nessas circunstâncias. Por isso é que foi feita esta operação de criação de empresas por forma... e que permitiu ao Estado já reduzir a sua disposição em 500 milhões de euros. Mas quero também dizer o seguinte quanto à proteção do contribuinte. O Ministério Público está a fazer aquilo que deve para que, do ponto de vista criminal, possa agir sobre as pessoas. Mas as orientações que nós demos foi no sentido de agir também civilmente sobre todas as pessoas que possam ter tido algum benefício resultante da má gestão danosa do BPN. E é isso que está a acontecer e vai acontecer com cada vez maior intenção.